Olha essa noite que aconteceu aqui em casa Caiu nessa árvore que eu amava Na porta da minha casa Com a chuva, olha isso, ai que dó Eu amava ela Olha isso Olha minha mão aqui, meu pé perto da raiz O tamanho Graças a Deus não tinha ninguém embaixo, nada Não aconteceu nada com ninguém, mas olha o tamanho Vou pôr minha mão aqui pra vocês verem o tamanho da raiz, olha Olha o Bruno do lado da árvore, olha o tamanho que era a árvore O Bruno tava ali quase chorando Cara, a gente amava demais essa árvore, cara Ai que dó Gente, acho que vocês conseguem ter ideia do tamanho da árvore, né? Olha o Bruno ali Tamanhinho Tadinho, ele tá tentando salvar as plantas que estavam na árvore Vai dançar pra casa, quer ver? Vai dançar pra casa, quer ver? Vai dançar pra casa, quer ver? Tadinho Tadinho Tadinho